A porta fechada com certeza se abrirá O inimigo não impedirá você passar Fica firme na promessa, pois quem prometeu não vai dar Meu Deus não mudou, não mudará A tua promessa se cumprirá Vejo pela fé em tua vida a bênção chegar Nenhum mal a ti se chegará, eu creio assim Pois quem prometeu está contigo até o fim O inimigo não pode ir contigo, pois forte Deus trabalha A tua promessa se cumprirá E impedirá você passar Fica firme na promessa, pois quem prometeu não vai dar Nenhum mal a ti se chegará, eu creio assim Pois quem prometeu está contigo até o fim O inimigo não pode ir contigo, pois forte Deus trabalha A tua promessa se cumprirá O inimigo não impedirá você passar Fica firme na promessa, pois quem prometeu não vai dar Aleluia! A minha irmã Maria, mulher de Deus, eu amo essa mulher Mulher forte, corajosa, de fé! A glória! E aqui está a mesa real Dona da sirene É... É... Falta! Peçaliene Meu amigo top Falta! Com licença É um sorriso de beleza Aqui é meu lugar Daqui não saio mais Recebe os maus Falei na casa do meu pai Falei me abraçou E hoje sempre Sou mais que vencedor A mulher tem que ser charmosa para o homem dela Falei na casa do meu pai Eu encontrei a paz Aqui é meu lugar Eu estou alegre A Bíblia diz que em que estou alegre é para cantar Nada errado Minha amiga Núbia Uhul! Já comprou, já comprou, já comprou É neta, neta Meu nome Valeu, valeu Fica aí Tu vai daqui só Depois tu comer bastante Sei lá Glória a Deus Olha a irmã Melissa aí Cadê a Melissa, não fez? É Melissa Melissa, me olha Me olha Tu já comeu algum, Melissa? Já Ah não Já comeu, já comeu Já comeu Já há dois Ó, o teu nariz não está susto, não comeu Não comeu Não comeu Não merece isso aí, ó Aqui diz, é Cadê, cadê o Gutenberg? Aqui 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 Rociane E cadê, 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 cadê Cadê A mãe A mãe está ali Seu irmão Teu marido O meu irmão O meu irmão está pescando Ah Ele vai comprar mais ficha Vai lá, vai lá Vai lá Vou já lá E aqui está Maria do Carmo Flaneca José Miranda José, Maria do José Aqui Aqui está meu irmão Benedito Gonçalves Homem de Deus